Estás muito simpático hoje. Estás muito fofinho nisso, cara. Veja lá, se está bom para si. Olha, ótimo. Ótimamente. Está? Está ótimamente perfeites. E está cagada a mesa toda. Pois, não, está tudo bem. Depois há alguém que limpa. Ah, pois há. A dona Lourdes usa chapéu e o cacho de sol. Vincade. Passas e honras. Com licença. Faça favor. Estão bom, pá. O que o Sr. Alfredo, que ele foi arranjar. Eu não sei se deu o próprio, só o Sr. Alfredo, ou o Tiago, ou o Tiago, ou o Tiago. A quem é que tu achas? O Tiago, o Tiago, vai rir. Mas eu acho que ele é que gostou bastante do café com mel. Sério? Está bem. Irrita-te? Irrita-te? O quê? Isto. A minha mãe irrita. Pessoas demoram demasiado tempo a... A mexer o café? A mexer. Porque isto já está mais mexido, sabes? Não vai, porque eu não quero irritar a pluma. A minha mãe não vê. Está bom. Está bem. Pronto. Mas vem-me. Também vem. Ah, pá, lindo. Lindo. Já está? O café e tu também. O que é que é, meu people? Estamos aqui novamente para mais um café. É com mel que ele é. Olha, então hoje vamos fazer o quê, Rui? Hoje vamos fazer, neste café com mel, café number five, que temos reservado. Reservados? Reservado. Puto. Temos de saber falar português para fazer vídeos. Temos de fazer lá, tá? Da minha parte vou fazer uma reflexão com a CMTV. De CMTV, os meus companheiros, os meus colegas. Gostava de mandar o currículo para a CMTV. Se a pessoa está lá, depois não é possível. Dá para ir todos. E vou-te dizer, vi uma entrevista do BCCL Concept do PNG e gostava de ver contigo. Fazer uma reação mesmo à entrevista toda. A entrevista também é pequenininha. É mesmo mentiros. Falarem nesse canal de YouTube. Eles tiveram uma entrevista com uma rapariga chamada Lil Mommy Barbz, uma artista. E ela tem outra entrevista, que depois descobri, porque nós regimos a essa que foi para o nosso Patreon. Exato. E para não estar a repetir, procurei mais, até porque fiquei interessado. E encontrei uma dela com uma rapariga chamada Maria Prazeres. E curtia de ver contigo também um bocadinho. E pronto, e começa assim com uma pergunta daquelas... Então, porquê é que tu começaste a cantar? Tenho que pensar. Sabes que vais a uma entrevista. Sim. Começas logo mais ou menos a pensar no que é que vais dizer, no que é que te vão perguntar. Mas a Lil Mommy Barbz não estava preparada para esta. Ah, e pá, tem isso. Ai, também vem logo o Essos também. Ai, que malandro. Exatamente. Mas eu vejo que agora, nas tuas músicas, tens mesmo muito hate de alguns, principalmente rapazes, eu acho. E eu acho que nem tem muito a ver com música, eu acho que é mais as pessoas a embirrar mesmo. Como é que tu lidas com isso? Tipo, imagina, sempre solidar com hate, porque há um universito. Tipo, isso é muito... Ela sempre solidar com hate, porque imagina, há um universito. Não é, tipo, tens que ser tu e, tipo, fuck quem, tipo, está-te a criticar, assim. Tens que dar atenção a quem, tipo, melhora o teu ser, estás a ver? Tipo, a tua pessoa e, tipo, cagar para as críticas. O que eu acho que é péssimo com sangue, pá. Porque pode haver críticas boas, sabes? Acordas comigo? Sim, sim, muito. Beijado-te. Redeito só das pessoas que te dão elogios e esses liga. Sim. Se dão a elogiar, bacana, liga a isso. Ótimo. Aquelas que não gostam, que criticam, caga, não ligues. Acho que já tinhas mesmo muito sucesso nas redes sociais, eu acho. E já, pelo menos aqui, já vejo a gente falar sobre ti. Comenta, o que é que te fez ter tanto sucesso? Como é que alcançaste isso? Tipo... É muito boa artista, é. Ela mostra que é boa. Aqueles adobus, já tinha boa fama antes de... É do rap. Do rap. Ela faz rap? Pois. Calma. Isto, isto. Calma. Não é Deus. É Deus. É Deus. Isto é Deus. Ela faz rap? Pois. Já, eu sou doente. Pois. Sou completamente doente. É. Porque eu estava assim. E de repente, este dedo, disse assim, não, vou-te tocar, vou fazer isto. Fala lá que não caiu. Mas já, voltando ao que interessa. Sim. Não houve nenhuma razão, tipo assim. É, eu acho que quando as pessoas chamavam as próprias, as outras também se inspiram mais nelas e assim. É. Porque quando é imitar os outros, é... Sim, eu acho que dá para ver, tipo, quando uma pessoa, tipo... Transmite, ou tu transmite, ou tu transmite mesmo, tipo, uma cena que é genuína, ou tipo, não é genuína, dá para ver que é tipo, girl, as tuas, não sabes. É. Sabe, sabe coisa que eu reparei, por acaso, foi na genuinidade dela, quando viu o Insta? Pá, boi, é genuína, boi, é original. Também nunca tinha visto assim, ou isto, assim, como o ideal. É bom. Olha, eu, por acaso, lembro-me na escola, uma vez que eu cheguei na cantina e tu estávamos lá a ter feito com uma gala. Uh, tu viste isso. Eu não fiz. Oh my god. Uh, tu viste isso. Oh my god. Foda-se, pá. Não, é, sim, mas eu gosto muito, pá. É o que eu estou a começar a gostar. Estás a ver? Estava relaxado, calmo. Olha, a cerveja. Está. Por acaso, a Sfai, da escola, foi porque a servida tinha falado, não sei, não, não. Não, não. Pois é, tipo, eu tive uma onda de acordar, de pegar um móvel, tipo, tava aí, eu, what the fuck is this? Depois, tipo, eu vi que ela era da escola, então eu fiquei, bem? É que, esta girl, então, não fala nada de mim, anda na escola que eu, então já são filhos, já vem para a escola normal e, tipo, só já procura dela, porque eu não sabia, tipo, que ela era, tipo, liar e, pronto, até os óbvios. Bem, esta é aquela mesma rapariga, se eu não estou em erro. Estava bem a cagar para os haters e dá um bocadinho a chete. Tá bem, tá, mas esse... Mas a rapariga falou mal dela no Twitter, pôs pessoas à procura dela, foi, eu fight. Mas, tipo, dá um bocadinho a chete para os haters, é deixar-los falar, é não ligar às críticas. Isso, porque é bom. E, pronto, eu acho que acabamos por aqui. Eu acho que isto é muito bom, porque as pessoas acham que tinham uma ideia errada sobre ti. É, I kind of. Não parte. Yeah, kind of. Mas, pronto, agora, as pessoas costumavam ter uma ideia muito errada sobre ela. É. Mas agora já não, agora já não têm ideia. Pronto, agora tem a certeza mesmo que é. Isto é muito bom, porque as pessoas acham que tinham uma ideia errada sobre ti. É, I kind of. Outras também não. E assim, elas também conseguem... Não é? Há pessoas que têm uma ideia errada sobre ti, outras também não. Ai, adoro, é filha da Rú de Parla. E aí, então, piscas, piscas. Não, não, piscas, eu não. Oh my God. Ok. Eu só estou num bom. Queres dar uma coisa ou não? Não quero não. Pronto. Então vamos. Repara bem. Estão a ver se é limão seca. Pronto. Ai, isso é uma laranja. Ah, Ricardo, isto é bem fácil. Isto é um creme. Como é que estás a ser um creme? Estava a ser a minha mão, para ver se isto é laranja ou a minha mão. Ricardo, estou a fazer coisas bem fáceis. O que é que é isto que eu meta? Não sei. Isto era uma cebola. Cebola? Será cebola? Porque há limão de cebola. O do Lidl. O do Lidl é muito cebola. Quando estão ao pé das cebolas, cheiram. Ela estava bem. Isto é laranja? Não. Isto é limão. É limão. Muito bem. Se eu cheirar, para confirmar se é laranja ou se é limão. E há cebola. Cebola. A despedida é bacana, quer dizer? E espero que gostem de tenham gostado muito ao me gosto. Espero que gostem de tenham gostado muito ao me gosto. Se é palavra gosto, porquê é que não vamos explorar logo aqui? Não é, p***. Não é? Bacano. Se há palavra gosto, ok. Claro. Espero que tenham gostado muito ao me gosto. Like. Fora-se. Espero que gostem, tenham gostado muito ao me gosto. Exatamente. Ative o sininho das notificações e subscreva o canal. E deixem nos comentários o que é que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Eu tinha um sonho. E era alguém, um público feminino. O pessoal, que não tem mais nada a fazer e vejam. Pegar e fazer um canal. As Primas. Não existe, p***. Há aqui uma potencialidade de uma bacana que é repórter da CMTV. Ok. Era o ideal. Era o ideal. Era. Era arranjar uma amiga. Era arranjar uma... Não precisava de ser também muito engraçada, p***. Porque ela já... Ela faz. Ela faz. Estás a ver? Era arranjar uma amiga e era o canal. As Primas. Estás a falar para mim? Eu? Não. Ok. Esse camaramento também não respeita, p***. P***. A bacana está ali, não é boi? E o caralho. A gente chega para ver. Bem-fazer. Estás a falar para mim? Não vai chamar para a minha, caralhos. Então, quem é que está com o Mike? Pronto, ela assistiu. Ela assistiu aos 4 cafés com mel que nós fizemos. Ela assistiu. E depois disse, olha, tens que ir fazer uma reportagem. Ok. Por causa do Covid. Vamos lá, vamos lá. Então, vóra, cara. Vamos lá, vamos lá. É para onde? É para onde? Fala-me só. Sim. Estava a falar para outra pessoa. P***. É demais, caralho. Só pode. Está aqui uma bacana a curtir. A cena dela e depois se este caralho chega para a frente, chega para trás. Só podes estar a falar com a outra, com certeza. Comigo não é. Comigo não é. Deixa-me estar sossegada. Ela está assim. Ela está chateada, por causa do Covid. CMTV. E há, imagina. Sensionalismo e não sei o que. P***, Covid já chateia, caralho. É o pai, é a mãe, é a filha. Se a nós já chateia e um gajo já evita ver. Exatamente. Imagina quem trabalha lá. E quem trabalha lá. Isto foi um momento apanhado, portanto, antes de uma reportagem que ela estava a fazer sobre a merda do Covid. E às tantas ela já está assim. Caralho, está bem? Mas também não precisa o mundo parar. Sim, claro. Já me ligou o pai, já me ligou ela. Tu? Não é? Já ligou o mundo inteiro porque tem Covid, não é? Olha, 50... F***, mas o mundo inteiro, caralho, também. Toda a gente já ligou com a merda do Covid. F***. É preciso agora também esta merda? É o Covid e já está saturada. E está muito saturada também já do cameraman. 15. Eu estou a ouvir. É? Pensava que não tinha. Eu estou a ouvir. Estás ali. Estás aqui. F***-se. Põe-te no caralho. Deixa a câmera aí no tripé. Põe-te já no caralho. É aquela... Eu filmo, eu vou, eu venho... F***-se. Faço. É pá, mas para que tantas chatices? Eu vou-te mostrar um outro do Correio da Penha. Não digas, há mais, pá. Há mais, há mais. Não está a beba deste? Ah, isso. Mas também cheira-me que ele não é muito beber. Deixa-se ir. Antenas de pessoas fizeram fila no exterior. Pá, vai apitar à tua mãe ao corno. Ó pá, vai apitar à tua mãe ao corno. Foi um insulto mais... Meio simpático. Mais simpático, eu ouvi. Pô, que se fosse contigo. Pá, vai apitar à tua mãe ao filha da puta. Caralho. Não, o Afonso foi. Vai apitar à tua mãe ao corno. Trapaceiro. Babaca. És muito babaca. É que, bem, há pessoas que realmente não respeitam. Tanto que a colega dele reagiu assim. Foda-se. Vamos ver os golos do jogo entre Porto e Desportivo das Apes. É a da margem sua esta. É, esta é a da margem sua. Que é uma pessoa assim. Foda-se. Então não era de me apanhar um gestal no fuzinho. Se não era de me levar uma também. Ai, caralho. Foda-se. Isto foi um bom foda-se. Digo-te já. Foi, foi aquele mesmo. Foda-se. Puta que peguei. Foi um dos melhores fodasses que eu já ouvi. Pela outra vez. Consegues pôr outra vez? Posso pôr? Vai apitar a sua mãe, ó. Foda-se. Afonso. Afonso. É preciso ir ir a uma gaja mostrar como é que se fala com este caralho. E agora? Tu falaste de um conceito novo que tem na internet. Isto foi uma entrevista de um artista. Do Delokitty. Delokitty, é. Do P&G. Melhor entrevista. Estamos aí. Denshi. Melhor bebida para estar no backstage. Vinho. Qual será? Sirope. Sirope. Sirope é um novo backstage. Sirope. O mais alto ou é? Ele fala muito com oitavas abaixo. Ele vai muito... Gregus. É Gregus. É ser rock e Gregus. O que é que ele fala? É. O perigo é muito assim. Curte-se rock. É aquele que Gregus. É. Tem que ser para as bichas. Tem que ser para as bichas. Tem que ser... Opa! Eu sei raro aqui em gregos. Tem que ser para as bichas. Tem que ser? Elas pedem? Elas pedem. O que elas querem fazer? Exatamente. Moutoropa, estamos aí. Coração. Melhor videoclip tudo. Ok, estou curioso. Não havia tido tudo. É foda. É foda. Se calhar do branco para o Xenio também. Vendo assim. Ou do NG. Se calhar. NG normal. Ele cada... Acaba a resposta e vai... Tem que ir. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Ele te dá respostas mais curtas que é para eu falar mais rápido. Exatamente. Melhor som que tens. Deixa ver. O melhor som que tenho na mente para mim. Hello Kitty versão rock. E o melhor som para mim para sair ele. Hello Kitty versão rock? Pronto. Há o Hello Kitty. Tu olhas para Hello Kitty e o que é que tu vês? Rock não vejo. Um boneco. Exato. E ele, ok. Mas podemos fazer Hello Kitty versão rock. E fez um som Hello Kitty versão rock. E ainda não ouvi. Mas estou curioso para ir ouvir. E agora vamos ouvir a seguir. De certeza. Em live. Vai ser uma live destas. Boa, boa. Também não pode pensar. Isso. Fiquei na CP. Vai seguir em led. Há muitos termos aqui. Acabou? Sim. Melhor hora para gravar o som. A voz está à memperfeita. A voz está à memperfeita. O quê? O que é que ele disse? A voz está à memperfeita. Às 4 da manhã a voz está à memperfeita. A gente só corre. É de me levantar. Às 4 da manhã só para ver como é que dá a voz. Fala um bocadinho. Põe a gravar. E fala e depois ouves. E a avó. A sério? Olha, eu não sabia dessa. Também não, mas... Eu soube agora. Melhor momento com o fã. Pronto. Cheira à branca. Filho, é assim. A branca... Eu tenho que dizer isto porque o meu filho vai ver... Goste de dirigir-me para o apóstolo. O meu filho vai ver. Já. Ele vê os vídeos. E eu tenho que lhe explicar agora o que é que é cheira à branca. Ok. Está bem? Filho. Estou curioso para ver como é que faz. Pronto. É assim. Branca é um pó que é uma droga. Está bem, filho? Assim, pronto. Não se deve fazer. Não se pode fazer. Porque faz ficares... Estás a ver aqui o cantinho do ecrã? Que é aqui assim mais ou menos. Aqui. Estás a ver? Vês como és agora? Está bem, filho? Desculpa. 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 Vejo uma lagrimita aí no... Não, claro. Fiquei emocionado. Fiquei emocionado porque estou a aprender. Sabes que eu tenho que estar pequenino, mas pesado. Tenho que dar conselhos assim também. É uma cena que eu não lhes... Imagina. Não invento cenas. É, é, é. O que é, é. Não. E... Vai, tem que ser. Acabou a resposta. Melhor outfit. Repete. É que... Desculpa lá. Não, não faz não. Isto é uma... Uma entrevista. É, uma entrevista. E eles fazem muito perguntas assim um bocado... Opá, por um lado... Originais são. Exatamente. Por um lado até vou dizer honesto. Opá. Ao menos vão fora do que o... Vão, vão. Eu repara que eu... Tinha um bocado... Desculpa agora. Tinha um bocado de cerveja. Mas olhei para o teu copo. Fico que tu não tinhas. Então pensei. Vou encher o copo dele. Enchi o meu. Exato. Mas eu tinha. Eu estava bem. Exato. Mas sim, continua, Rui. Desculpa. Posso pôr? Foda-se, pá. Merda. Estou muito mal. Melhor chá que fumaste. Pronto. Esta se calhar também... Mas não é preciso fugir assim tanto ou... Não é? Melhor chá que fumaste. Mas isto é... Pá, não sei. Pronto. Está em pé. Não está aí, Yuri. Diz-me só. Dá-me essa boa notícia. Está em pé. Eu vou agarrar. Eu acabei de beber estas minhas luzes. Eu fico... Fico... Dá tensão. Dá. Bom. Primeiro. Veio que não sei. Encelá-se esse palmo no dia. Vai outra vez. Aquela resposta. Vamos lá dar um... Eu não sei. Tem só dois vezes para mentira. Tem quase mais estilo do que querer fumar. Eu acho. É, né? É, é, é. É, é, é. É, é, é. E até o falar com o fumo. Estilo. Melhor rapper. Melhor rapper em um bicho. O quê, pá? É que eu nunca percebo um caralho do que ele diz, puto. Fizeram-lhe a pergunta. Melhor rapper. Simples, pá. E eu? Eu espero de ouvir um... Um rapper qualquer. E ele disse. Melhor driving. Agora não sei o que é que ele quis dizer. Melhor driving. Exatamente. Ele era. Ele dava bom para isso. Outra grande pergunta deles. Melhor som para ouvir enquanto fumas? Eu me vivo. Eu vivo também. Alvo. 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 aqui estas perguntas é que somos aptos a reconhecer quando é uma merda. Sim, sim. É muito merda. Nós sabemos o que é isso. Sim, sim, sim. Agora, pronto. Melhor pizza para o professor. Vamos ouvir a resposta. É um pizza ou a cana. É melhor para o professor. É pizza ou a cana. É gradual, pausa. E depois ao menos que escrevam. Sim, foda-se a pasta. Já que estão a fazer esta merda de perguntas, de melhor foda. Melhor foda. Boa cena. Boa pergunta. Maninho, foda-se. Estou surpreendido. Esta nunca me fizeram. E ele está a pensar. Há uma razão para nunca terei feito. Ele está a pensar. Provavelmente há hotel, sala, mas é tudo isso. Não é assim. Sim. Sim. Vamos fumar outra vez. Sim. E a resposta. Vamos estudar uma... Nunca mais acaba aquela coisa. Melhor foda. Hotels, acusas e saunas. Acusas e saunas assim. Não, mas com gajas. Não é o sítio. É o melhor foda. O melhor foda não foi. O melhor sítio para dar uma foda. Não foi. Não, não, não. A melhor. Tem um carro, podes dar a melhor foda do que numa sauna. Exatamente. Pngue, porra, pá. Também. Primo. Mas grande abraço, pá. Eu continuei, ele deve agora... Ah, acabou, já acabou isto. Já acabou, é. Pá, pronto. Olha, acho que o café com mel está uma merda. Está, está. Rúlio, obrigado. Estavas à espera desta entrevista? Não estavas. Sou desencerto, tinha visto um bocadinho. Como não estavas a perceber o que ele dizia. Pois, eu pensava, também era tarde, não podia aumentar muito o volume. Ok. E estar a ouvir alta, então também desisti. Ok. Mas agora que ouvi, continuei sem perceber. Sim, sim, também. Mas curti-te ver, curti-te ver e um abraço para alguém, não sei bem como é que se diz, porque ele... Pngue, 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 Pngue. Pronto, um abraço para o Pngue. Pngue. Ah, então vamos receber agora o convidado ou vamos... O convidado, não sei. Vamos deixar. No caso, cara, nem vem hoje. Nem vem. É, vamos deixar. Vamos deixar. Vamos deixar. Logo se vê. Pura, pura, pura. Desculpa, esta parte é tua, eu não quero. Não, está tudo, já está feito, está feito. Está feito o que é? Pode dar um delay. Pura, pura, pura. Lopes, como é que tu estás? Tudo bem, não é? Tudo bem? Sim, sim, sim. Rui, queres dizer o que é que vamos fazer? Pá, preferia... Nós estamos muito a descansados, não estamos, Rui? Sim, estamos, está tudo bacano. Achas que ainda dá para cagar? Gostava muito. A sério, eu gostava muito ainda de poder parar para... Então, malta, o que é que se passa? O convidado para já, isto vai ser o último episódio, do café com o mel desta temporada. Terminamos a primeira temporada com 5 episódios. Há de vir uma ou outra. E para o último convidado, pá, quem é que a gente tem? Pá, foi assim, também pensámos fomos por baixo. Foi por baixo, fomos por baixo. Foi. Queres dizer tudo logo? Como é que ele se chama? Lembras-te do nome? Eu não sei muito bem o nome dele, mas eu sei, eu já o vi na televisão, eu não sei se ele é pico. Pá, faz qualquer coisa na televisão, não faz? Ele já apareceu, já. Pá, eu acho que ele é o nome do DBI, logo de gente... Como é que ele se chama? Pá, é Ricardo, é Ricardo. Ricardo. Ricardo, é Ricardo. Ricardo. É Ricardo. Ricardo. E tem, depois também tem o Araújo, não é? Também tem o Araújo no meio. Tem o Araújo no meio. Tem o Araújo no meio. Tem o Araújo. Caraújo. E a Pereira, não é? E termina com o Pereira, exatamente. Pois é. Não faz questão de ter um nome assim, com pridote. Pronto, estamos bastante descansados. Está, está, fio já. Mais um dia, não é? Mais um dia. Logo está, Cabrão está na boa, porque vai filmar. E nós, pronto, vamos à casa do Ricardo. Pá, pronto. E tu estás bem a preparar, tu estás? Não, tu. Eu vendo isso. Eu vou dizer, é dos episódios que eu se calhar vou... É menos perguntas que siga. Ok, ok. Exato. Porque eu prefiro que sejam perguntas boas do que perguntas minhas. Está bem? Exato. Então, vou-te deixar assumir isso. Já, eu pedi perguntas à minha irmã, também fiz batota. E ela pode ser que, pá, pode ser que ele goste das dela. Eu tenho umas minhas. Ok, tu retens essa desculpa, estás a ver? Já, só não gostar, foram da minha irmã. Esta era da minha irmã, é? Foram batanas, sabe? Como é que bom puto? E a gente vai tampar, é senhor ou é... Bom puto. Como é que eu estou bom puto? Está bem? É melhor não, não é? É melhor não, não é? É melhor não. Vamos tentar não vomitar. Viremos agradecer a todos os convidados, já agora. Já, olha. Sempre aqui. Obrigado, Sam. Obrigado, Rico. Obrigado, Diogo. Bata-águas. Obrigado, Gi. E não vamos já agradecer porque pode nem acontecer. É, é o que ele nem sabe bem que nós somos da margem sul e não sei o que. Ele vê este aspecto, se calhar não quer que a gente entre. É possível, cu. Qualquer coisa vamos mostrar umas revistas, qualquer coisa. Vamos à campainha. São os primos, não? Vamos só entregar revistas. Bom, mas há tudo correr bem, pá. Está, vai, vai tudo correr bem. Não vai, Lopes? Vai tudo, vai. Vai correr muito bem, pá. É, pá, lindo, pá. E pronto, vamos então acabar este vídeozinho. Para a próxima vez que nos virem, estamos com o Ricardo na casa dele. Exatamente. Vai correr bem, pá. Vai correr bem, Lopes. Vai correr muito bem, pá. Vai correr bem, pá. E eu. Está com ela. Psst, 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 psst. Sente aí. Sente, psst. Espetáculo. Psst. Não. Está quieto. Está tudo, está tudo. É uma massa de cão enorme. É muito, é, muito. Ó, Ricardo, em primeiro lugar, obrigado. O nosso convite para vir aqui. Eu, na verdade, estou a retribuir. A vocês aceitaram primeiro o nosso convite. Nem sabíamos tu... Mas quero que lembravaste disto, ó, Ricardo. Até não lembrava. E ainda mais lembrante, sabendo o que a gente fez lá, e mesmo assim... Teve aceito. Exato. Muito obrigado. Não, foi ótimo. Teve aceito é brutal. Foi ótimo. Obrigado, eu é que vos agradeço por terem lá ido. Nós chegámos até ti através do Guilherme Fonseca. Certo. Já o deve-se odiar neste momento, mas... Ele ainda está contigo. Ainda faz parte da tua equipa, não é? Mas eu sei que houve uma história engraçada com ele. O Expresso pediu a uma série de pessoas em variadas áreas para dizerem quem é o próximo... Quem será a próxima estrela desta área, não sei o quê. Pá, eu estava a tentar escolher e aceitei estupidamente. Primeira estupidas foi aceitar fazer isso. E a segunda foi estar a pensar, mas que figura estou eu a fazer, o decano, não é? Vai agora apontar, vai passar o sceptro. Pá, e aquilo estava a me fazer confusão. Eu pensei, pá, eu acho que vou dizer... Não vou dizer só uma pessoa, vou dizer uma... Ah, ok, há aqui uma pessoa que me parece que se destaca, mas são vários e tal. Começa a fazer uma lista, começa a ficar uma lista enorme, até ridícula. Pá, e eu estava a escrever num caderninho. E o nome do Guilherme estava no caderninho. Quando passo para mandar o mail para o Expresso, foi azar dele, foi o único nome que não foi, foi o de Guilherme Fonseca. Ele diz que está habituado a ter azares na vida. Não que seja um grande azar, não que seja um grande azar não ser referido numa lista que um Palermo fez para o Expresso, mas enfim. A Anabella, que é a nossa amiga e as pessoas costumam dizer a gente. Eu tenho algum pudor de dizer isso porque, na verdade... É mais amiga do que... É mais isso, e a nossa produtora também agora, ela disse... Ei, ó Guilherme, coitado, pá, ele... Não é que tenha ficado triste, mas até fez piadas sobre isso. E eu, pá, mas o nome dele estava na lista. Então depois verifiquei que não estava e convidei para cá vir e pronto, nós estivemos aí. Como é que chegaste à tua equipa? São quantos, desculpa, são... No total somos oito. Portanto, aquilo é uma equipa em que nós, todos juntos, a gente junta-se, escrevemos todos, eu... Fazem o brainstorm, não é? Eu fico irritado quando dizem... Às vezes eles dizem, não, eu agora escrevo para o Ricardo, digo, não digas, para, escreves com, nós escrevemos juntos, pá. A preposição certa é com, escrevemos todos juntos e somos. Zé Deu Quintela, Miguel Góes, Joana Marques, Guilherme Fonseca, Manoel Cardoso, Cátia Domingos, Cláudia Almeida e eu. E tens olheiros para te verem quem é? Não, não, eu... Ou estás a par do trabalho dessa gente toda, te fazes essa... Foi isso, sim, estou atento, é pá, eu acho que é obrigatório uma pessoa estar... Só um palermo é que eu às vezes fico perplexo, pá, fico quando... Às vezes tenho visto e eu acho que é especialmente... Isso acontece especialmente no humor e eu fico perplexo com aquilo. Gente que diz assim, eu não vejo outros humoristas. É capaz... Eu acho que é a única arte em que isso acontece. Tu não vês um escritor a dizer assim, eu não leio livros, não leio. Não. Não há algum músico que diz, não leio-se música. Nem sequer, nem sequer... Não pá, é óbvio que... Certo. É óbvio que, pá, eu sou pintor, mas nunca vi um quadro na vida. Não faz sentido, pá. Isso deve ser mais aquela cena de não querer falar de outro humorista. É, eu acho que às vezes é isso. Porque isso acontece um bocadinho na música, nos rappers. Ah, arrojornar uns aos outros e tal. Exatamente, exatamente. Quer dizer que não estão atentos a... Não admitir a insistência. Não admitir a insistência. É possível que o demónio queira fazer amor com a tua perna. Por acaso ele não é muito disto. Há já alguém. Mas agora... Entretanto, a flor está a chatear o camaramento. Quando te convidam para outro projeto, tu se puderes levar quem tens contigo... Nós fomos... Porque aquilo... Na verdade, eu não levo. Ou seja, somos uma equipa... Pois, está bem. Lá estou eu aqui a fazer o... Faz assim trapaceiro. Não, não. Que nem vem contigo e não para a ti. Não, é isso. Mas vamos todos. Vamos todos. Sim, a gente... E até... Mas o nosso realizador também é o mesmo. A gente precisa de um realizador com umas características muito específicas que são as seguintes. O único que tolera receber o guião 10 segundos antes do programa começar. Sim, sim, sim. E esse é o tio Tónio Bernardo. É o único gajo que... Aliás, já aconteceu, por exemplo, na TVI, quando estávamos a fazer o programa em direto. Uma pressão do caráter. Sim, era horrível. Nós estávamos... Ah, exato. Vocês foram lá nessa altura. Foi, foi, foi. Porque nós percebemos que até mesmo para ti, pronto, já tens alguma experiência, és um ser humano como os outros. É verdade. Há pessoal que não sabia. E que é esta nota. Exato. Nota-se que tu sentes ali um bocadinho aquela pressão do programa entrar no ar, não é? Aquilo é absurdo. Para nós esquece. Foi amnésia. Não é. Quem vem... Esquece. Estávamos tão nervosos antes de receber, porque nós tínhamos também um texto. Tínhamos que tentar procurar, apesar de termos o teleponto. Sim. Não, a sério. A sério. É muito difícil. Não, não. Aquilo é desumano. Os 5 seres humanos não são feitos para aquilo. Agora vai. Está um milhão e tal de pessoas a ver. Força. Ação. E como é que tu lidas com isso com o passar dos anos? Agora já cada vez cá ficas menos ou aprendes? Tens alguma maneira de lidar com isso? Serrar os dentes e é preciso fazer. Vamos embora. Aquilo... Porque a minha profissão, na verdade. Eu não nasci para isto. O que eu faço é estar sentado no computador, tenho tempo, penso em coisas, escrevo. Isso é o que eu faço. Pois, apresentá-las acabou por ser um acidente. E às vezes é um acidente mesmo. É um desastre. E portanto, estás a ver? Agora fizeste barulho e eles vão para ti. Já pensaste em ter algum espetáculo de stand-up? Portanto, desiveste no Levanta-te e rio? Sim, sim, sim. Aliás, a gente começou... A gente escrevia para o Herman e para a Ruefa e tal. E depois, a primeira vez que experimentámos aparecer em público foi a fazer stand-up. Foi assim que tudo começou. E sim, eu gostava de fazer. O pânico da plateia ajuda a não fazer, mas qualquer dia tenho que me deixar dessas escuras. No outro dia, o Guilherme Duarte, que organizava no Maxima, acho eu, ele disse, olha, quando quiseres, quando quiseres, tens aqui a porta aberta. E eu, olha, obrigado, boa, boa, ainda bem, qualquer dia boa. Ainda não aconteceu, mas já aconteceu. Se tu não tens redes sociais, mas ao mesmo tempo, tens de fazer o programa que tens de fazer, tens de estar atento. Ou isso dizem-te, vai, o Guilherme diz-te, olha, este escreveu não sei o que no Twitter, ou vai a Joana e diz-te isto, ou tu não tens a tua conta, mas vais lá ver o que é que se passa. Não, porque eu, epá, por exemplo, especificamente no Twitter, eu não percebo bem quem é que está a falar. Está lá umas... Quem está a falar agora? Mas eles, aquele, por acaso, a equipa tem uma divisão muito radical entre os três mais velhos, que é o Zé Diogo, o Miguel e eu, e os cinco mais novos. O Manuel Cardoso é o mais novo. Exatamente. E, por exemplo, o Manuel Cardoso é o mais novo de todos, é 20 anos mais novo do que eu. Pois, pois. Eu podia ser pai de Manuel Cardoso. O Manuel Cardoso é mais novo que nós. Exato. Há aí uma clivagem grande, às vezes proporciona coisas engraçadas. Pois. E eles, sim, a gente também conta com eles para isso, para eles dizerem... Fica mais do lado deles essa parte do... É isso. Alguém se lembra de uma coisa e eles dizem, epá, eu acho que isso já anda no Twitter. Ok, ótimo. Ainda bem que alguém sabe que é para não... Exatamente. Porque hoje em dia acaba por ser um recurso grande, porque está tudo lá a falar e a dizer coisas. Mas está, e eu lamento isso, porque nós temos que fazer coisas, temos que escrever coisas para o programa e às vezes estão-nos a antecipar-se e a ter boas ideias que a gente já não pode usar. E acaba alguém a fazer essa pesquisa, não é? É muito desagradável. Eles vão sabendo isso, sim. Eles vão... É pá, é claro que é impossível controlar tudo. É impossível, não é? Claro. Mas, epá, sempre que a gente percebe que há, digamos, uma perspectiva sobre um determinado assunto que já está a ser abordado a algures, não sei onde, numa rede social qualquer, a gente procura evitar, claro. Porque mesmo, vocês estavam a falar em off, não acompanhas muito o que sai no YouTube, não... Ou vais dar um olhinho, de vez em quando, naquela de... O que é que tu me vees no YouTube? Se é que vees alguma coisa? Sim, vejo, não vejo coisas. Mesmo que não sejam YouTubers, não é? Não, vejo YouTube, vejo YouTube e o... Eu imagino que o algoritmo pense, quem é este Palermo? Mas o que é isto? Que escolhas são estas? Porque eu vejo... Quando aves o teu... Sim, vejo porrada, não é? Vejo boxe e kickboxe e MMA. Vejo também, nesta mesma sequência, vejo conferências sobre literatura, filosofia e religião. Pois, tem tudo a ver. É pá, são coisas que... Sim, às vezes aparecem... Estás no kickboxe e aparece a sugestão. Literatura. Os melhores Q.O.s de Israel há 10 anos. O professor Paul Frye, na Universidade de Yale, fala sobre crítica literária. Fala-te sobre isso. Há um vídeo teu no YouTube de lutares. Lutares de um combate. Ah, exato. Porque tu lutas kickboxe. Kickboxe, exato. Sim, sim, sim. Como é que tu achas que se sente a pessoa que está a lutar contra o Ricardo Arujo Pereira? Ele ganhou. Ele ganhou, ele ganhou, exatamente. Desculpa a estar... O meu adversário chamava-se Ricardo também. Vocês nunca praticaram desporto assim? Não, desculpa, luta não. Só que depois, vou-te dizer, pratiquei kickboxe. Ah, certo. Estive lá há 3 meses. É isso, é isso que eu faço. Exato. Só que depois passei da fase dos alongamentos para o praticar mesmo kickboxe. Pá, e apanhei. E achaste também. Apanhei muito, Ricardo. Exato. Então deixei de ir também. Paguei o contrato até ao fim. Estás a perceber? Pois claro. Era um ano, só que deixei de ir sim. Eu gostei tanto da maneira como ele acariciando o cão, disse, não, e apanhei muito, Ricardo. Apanhei muito. É pá, apanha-se um bocado. Mas não é assim, sabes que a gente, aquilo, uma pessoa afeiçoa-se a apanhar. Sabes que eu não, pá, eu nunca andei à mocada, nunca na vida. E então praticava há pouco tempo, há um ano e pouco e tal, e o Pedro Coll, que é o meu treinador, disse, epá, vou-te inscrever na Taça de Portugal. E eu, pá, tens a certeza? Não, tenho, estás preparado, estás preparado? Agora, tens de estar preparado para levares uns queques. Exato, claro. E pronto, a maneira como ele diz aquilo, ainda por cima, queques, não assusta assim tanto. Epá, eu chego lá, estava muito aflito. O meu adversário, depois, esteve a falar comigo, a seguir, demos uma entrevista juntos para a Sport TV. Ah, ok, ok. No dia seguinte, ele foi-me mostrar uma nódula negra que tinha no nariz, e mantém que fui eu que lhe dei essa nódula negra. Eu acho que foi ele que bateu no móvel, ou assim. Mas aquilo, epá, é giro, aquilo, sabes que há uma coisa que o... Quando nós estamos a treinar, aquilo é um treino muito intenso, como tu saberás, é mesmo muito intenso. Eu chego ao fim do treino, tiro a t-shirt, torço, e sai meio litro de... E aquilo, pá, uma pessoa está mesmo arrasada a treinar. E eles dizem uma coisa no kickbox, muito engraçada, que é, força campeão, descansas no caixão. Que é uma frase motivadora, que não motiva nada. Pois não, não. O que eu dizia? Descansas no caixão. Não, nota. Exatamente. Ai, força, que depois morres. E então, é basicamente, a cenoura com que eles nos acenam é... Vai esforcer. Vai esforcer, exato. Não é ótimo. Aguentas, óbvio. Todos. Sim. Dito isto, gosto muito disso. Sim, sim, sim. É arrasador em termos físicos, é mesmo arrasador. É dos desportes, já pratiquei futebol, já pratiquei outros desportes, e o kickbox foi dos... Pá, leva-te mesmo. E depois é, parece que é um espaço tão curto. Sim, exato, exato. O ginásio em si, tu teres que correr. A pessoa quer reflexões e vai, e vai, e vai. E é um desporto que te obriga, basicamente, a negar a tua própria natureza. Porque tudo o que tu instintivamente queres fazer, que é fechar os olhos, não dá. Não pode, exato. Deitar-te no chão em posição fetal, que é o que eu quero, não se pode. Não se pode. Vira-a costas. É pá, não. Fugir, estás descalço. Pois, eu imagino que haja um grande respeito sempre depois de cada... Exato. E é um bocado o que acontece nas batalhas de rap, quando nós... O pessoal às vezes pensa, pá, e vocês depois daquilo, depois daquele filho da puta e não sei o quê, e falarem da vossa mãe e da vossa... Vocês vão andar à porrada, depois daquilo não se chateiam a sério. E é a cena mais amigável que possas imaginar. A respeito depois daquilo... A respeito depois daquilo... Exatamente. Ah, exatamente. E tudo o que é desportos de luta, normalmente também é um bocado assim, não é? Até faz confusão, que é tão ali à porrada e tão... Tu próprio, depois daquilo acontecer, tu estás na rua, pá, algum desentendimento ou qualquer coisa, tu tens aquela noção que, pá, não vou sequer responder, tu estás tão bem contigo próprio, apesar de ter apanhado muito, assim, ter saído lá com marcas, e isso, pá, andas desconfortável. Andas muito confortável. E não é o tipo de coisa que... Quer dizer, quem está ali para depois ir para a rua e ser o maior e puxar porrada com toda a gente, rapidamente sai, porque as pessoas fazem-lhe sentir que não é isso. Não é isso que o mestre ensina. O ponto não é esse. Ricardo está quase a acabar. A sério? Eu acho que ainda não disse nada do género. Nem nós. Isto, eu pedi ajuda à minha irmã, que é uma grande fã e é inteligente ela. E então precisávamos de alguém inteligente para fazer perguntas e... Uma das perguntas que ela fez, ela queria saber qual é que é a melhor parte do teu dia. E, pá, eu... Lá está, todos os dias, pá, levanto-me, vou... Em princípio, vou para o treino. Eu gosto dessa parte. Quando acaba. Quando acaba, não é mal. E depois... Pá, é aquilo que me diverte mais. É estar a montar o programa como se fosse uma bomba durante a semana e para depois o ver deflagrar no domingo, sendo que esse deflagrar é a gargalhada ou não da plateia. É essa emoção de estar a pensar, será que isto vai resultar? Será que esta a seguir vai resultar? E depois ver o resultado disso. Eu não sei como é que é o equivalente na música. Já os músicos têm muita sorte porque a música emociona e inspira, não é? Uma pessoa sente-se mais... E a comédia é o contrário. É o contrário da motivação. Os humoristas são mais ou menos oradores desmotivacionais. É mais uma coisa para desinsuflar o balão. Enquanto a música inspira. A comédia é, eu não estou a dizer que desanima, antes pelo contrário, mas como é uma libertação de energia em vez de fazer aquilo que a música faz. Mas tem isso, tem isso que é, tem uma parte, essa parte de eficácia que provavelmente vocês não têm. Lá está. Nós temos porque em todos os músicos também já fizeram batalhas. Mas para quem faz batalhas tem esse ponto que é muito parecido. A malta faz barulho, não é? Nós temos que fazer punchlines. É igual a média, temos que fazer e não fazemos ideia se aquilo vai resultar ou não. E não testamos texto. O texto testamos, se for preciso, é para amigos ou para família. Exato. E sentimos exatamente isso. E às vezes, pá, esta aqui nem achei que tivesse nada de jeito que o pessoal riu. É verdade, é verdade. Agora estás a dizer isso. E há uma agilidade verbal da vossa parte, que eu aliás vi depois, quando vocês, eu fui ver aqui ao Roda Bota Fora, em que vocês eram os convidados, e vocês tiveram muita facilidade em fazer aquilo, provavelmente por causa da agilidade que vem do rap. Sim, do encontro com o público, na área da batalha. Encontra-se muito o rap e a comédia nesse aspecto, encontra-se muito na questão de arranjar punchlines, ou acho que não é o teu caso, que não gostas muito do estilo de música, ou pelo menos não é do estilo de música que ouvres mais de rap, mas normalmente os humoristas gostam muito, gostam de rap. Sim, sim, sim. Muitos, muitos. Não é isso, era o que eu estava a dizer sobre... Porque nas letras há ali muita coisa que... Há um paralelo, talvez, sim. E pá, eu, sim, eu... E tu és o rap, pá, é estranho, não gostares de... Não, não, mas eu não gostares, eu não sou um grande conhecedor, não sou um grande conhecedor. Mas, porque esse é o melhor momento, é quando uma coisa corre bem, a ponto da casa vir abaixo, eu acho que é isso que a gente continua, sim, é por causa disso que a gente continua, porque uma pessoa não se farta daquilo, dizer, deixa ver se eu consigo uma gargalhada maior que esta. Daí a questão de ainda há bocado do stand-up, porque imagino que tens uma grande vontade também de... Sim, sim, é pá, a flor vai para o chão. Não, está tudo bem. Eu tenho uma quantidade de baba. Está tudo bem, logo, já í? Dava para fazer um guisado. Estou a começar a ser sincero, a minha perna... Os gajos, só este convívio com eles, eles põem-nos uma quantidade de baba em cima. Depois, quando eu estou a tomar banho, sai uma espécie de película de gosma. Eu há bocadinho penso, mas fui eu. O que é isto? Não, não, não. Deve ter sido o cão, cara. Não estou assim. São gosmas de cão. Se um dia tu fosses preso, o que é que a tua família achava que tu tinhas feito? O que é que podia ser? Eu acho que sim, ficariam perplexos, não sei, duvido que achassem que eu pudesse ter cometido um crime grave, acho que isso era impensável para eles. É possível que pensassem que eu tinha dito alguma coisa que, sei lá, que fosse punível. Eu já fui várias vezes arguído. Sim, sim. Já fui várias vezes arguído por causa de coisas que disse. Como é óbvio, nunca... Acusais a camarim e tal. Nem sequer nunca fui condenado, não é? Os juízes não querem condenar ninguém por... Por dizer coisas. Sim, por liberdade de expressão, não querem. Facilitam-nos muito a vida aos arguídos e dizem isto é, comédia e exagero, não é? Sim, só temos que estar a dizer, exatamente, exatamente. Isto às tantas é a ironia, pois é. E portanto, e é isso, custa-me imaginar o que é que eles achariam se talvez fosse atentado ao pudor, por uma razão, que é, vocês não fazem ideia do que eu adoro urinar ao ar livre. E pá, é incrível. Está muito a casa de banho, não é assim? Obrigado. Ali para trás, cheiro ao metro dos restauradores, porque é ali sempre que eu... Cheiro ao metro dos restauradores. E às vezes, mesmo a nossa, a minha equipa já sabe, a gente vai almoçar a um restaurante e não sei o que, a caminho do carro, pumba, por uma parede e eles dizem, pá, não, não fazes, não fazes, já está, já está, já não dá, já não dá. Então eu podia ter sido por causa disso. Em princípio vai ser atentado ao pudor, sim. Se tu pudesses criar uma regra por um dia que toda a gente tivesse de seguir, qual é que seria? Epá, eu, assim, é como ocorre imediatamente, não sei se vocês conhecem este fenómeno, mas o que me ocorre imediatamente era proibir, proibir, a utilização do vocábulo foda-se, escrito. Há pessoas que não sabem conjugar o verbo. Quando não põem o traço. Não põem o traço. Escrevem foda-se como se fosse um imperfeito do conjuntivo. Assim, a primeira regra que tu... Não, pá, foda-se não é nada. Foda-se, claro. Foda-se é... Epá, é uma tentativa... E o FDX também é estúpido. É uma obstinidade na forma tentada. Aquilo nem sequer chega a ser. E o FDX também é estúpido. Onde é que está o X? Onde é que viram o X? Ou então é FDC. Não há nenhum C também. Exato. Não há. Epá, eu vejo foda-se. Mas é toda a hora, mal-te indignado. Foda-se. Não, pá, não é Foda-se. Não, não, não. E talvez a mais importante. Ah. Que é... Se tu sabes, onde é que está o Cavani? Onde é que está o Cavani? Epá, eu fiquei mesmo desapontado com esta novela. Desapontado com esta novela. Por um lado, por um lado, não sei se o Cavani, uma vez que as exigências dele estavam a mudar a cada dia, se ele não vinha a desequilibrar um bocadinho as nossas finanças. Sim, claro. Portanto, o resto do plantel, 20 horas para cada um. Cavani, 7 milhões. Exato. Não sei se isso... Nem sequer lhe passavam a bola, não é? Exatamente. Mas, epá... E aí, era de um desequilíbrio, não era? Sim. Epá, eu não... Sinceramente, eu não percebo como é que o Cavani... Porquê que os... Por exemplo, os 5 primeiros do campeonato inglês, espanhol... Quer dizer, 5 dos 6 primeiros do campeonato inglês, ou 4, porquê que não vou buscar o Cavani? Porquê? Será que ele é estranho? Não sei se tem bicho ou assim. Não sei se há algum problema desses. Se o joelho já não dobra, dobra ao contrário. Epá, não percebi. Não percebi aquele tempo. Houve ali uma altura em que eu pensei, já sei o que é. Já sei o que é. É, o Cavani vem, só que ele não quer vir já, quer ter férias. E então a gente está a fingir que ainda não chegou a acordo com ele, para não perturbar o resto do plantel, mas ele segunda-feira está cá. E depois passaram várias segundas-feiras. E nada dele. Nada. Mas já agora, está satisfeito com o rumo que está a tomar a nossa equipa? Jesus, tu gostas do Jesus, não é? Com certeza que gosto do Jesus. Nunca devia ter saído, ainda devia estar lá. Não, nunca devia ter saído. Devia ser o nosso Alex Ferguson. A minha questão é a seguinte. Sim, eu acho que é importante apetechar a equipa bem. Acho que é importante ter um treinador, é pá, como o Jorge Jesus, que sabe que vai pôr a equipa a jogar à bola. Qual é o meu problema? É, tenho pena que no ano do Penta, não tivesse havido eleições. Que era para o Vieira pensar, pera que, se calhar, vamos a estar, exatamente. Como não houve eleições. Atacámos o Penta com Bruno Varela na Belize. Foi pena. Está igual, está igual. Olha, Ricardo, temos aí, é isso. Nós sabemos que tu, provavelmente, estás sempre a usar chapéu. É mais um brinquedo, é mais um brinquedo para eles. Vocês têm, mas isto é merchandising de categoria, isto é bom. Não, é nosso. Não, mas é bom material. Vocês sabem que, vocês vão ver isso imediatamente. Para já a minha cabeça é enorme, isto vai ter que acabar. Ah, o Rui queixa-se do mesmo. Não vais bater a minha, o Rui queixa-se do mesmo. Há uma cabeça gigantesca. Eu também, eu também. Segundo, por mais style que tenha o boné e este tem, eu pareço sempre o homem da bomba de gasolina. E estás pronto para gravar um sketch de resgate? Não, estou pronto para dizer. É pá, vais te dizer de quê? Sermes junto. Sempre, sempre, sempre. Não há maneira de eu pôr um boné e dizer, olha, sim senhor, nada, não há hipótese. É sempre... Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. A senhora é essa, pá. O prazer foi meu. Obrigado. Mais um fiozinho de barba. Está aqui, está aqui, está. Este fui eu. Este não foi estudo. Está feito. Está feito. Muito obrigado. Olha, isto é muito... Ficou muito fora de mão isto. Não, nós estamos desde o 5 da manhã. É sério? 20 minutos? 5 minutos? 5 minutos? 5 minutos? 5 minutos? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos.